1, 2, 3 Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sempre a voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando no horizonte Igual você que se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Olha lá